Olá, bem-vindos. Hoje quero-vos trazer aqui um bocadinho ao meu gabinete para elucidar algumas das questões relativamente à acupuntura e de uma maneira simples trazer algum dos mecanismos que podem estar envolvidos na forma como a acupuntura produz o seu efeito e, nesse sentido, trazer uma luz um pouco mais ocidentalizada para fazer do seu recurso algo menos esotérico, digamos assim. E é muito simples, na realidade é mesmo muito simples. Eu vou exemplificar na minha mão. Nós, há aqui um ponto muito importante que se chama de utilizar, que é um dos mais recorrentes na acupuntura, que tem um efeito muito, muito importante, mas eu vou utilizá-lo só ao título de exemplo para vocês compreenderem um pouco mais. Normalmente nós desinfetamos sempre o local, antes de infetar qualquer tipo de inserção da agulha. Desinfetamos um agulhão com álcool. As agulhas que são utilizadas são sempre novas e descartáveis, só são utilizadas uma vez. A partir do momento da primeira utilização, elas são automaticamente recolhidas para serem destruídas. Esse é o procedimento normal e tem que ser sempre assim. Agora, utilizamos então, nós utilizamos este pedacinho de plástico, que nós designamos de cânula, que basicamente vai servir de guia para o ponto onde queremos colocar a agulha. Não só como guia, como deixa este pedacinho de agulha saliente relativamente ao tamanho da cânula, que permite que eu faça com este gesto. Introduza muito rapidamente esta agulha, que não é mais do que 23 centésimos de um milímetro, em termos de espessura. Então, é só fazer isto. Praticamente inobelou-a. Aliás, eu nem senti. A maior parte dos casos, a gente não se sente. Podemos aprofundar um bocadinho, sem problema nenhum. Não se sente praticamente nada. Então, em termos de mecanismos de ação, como é que isto pode ser justificado? De uma forma muito simples. Basicamente, quando nós introduzimos a agulha, nós estamos a fazer uma micro-acção, por muito pequena que seja, mas é de facto uma acção ao corpo. E, se vocês se recordarem, cada vez que nós fazemos um arranhão, ou fazemos um processo traumático à pele, é comum, e acontece recorrentemente, aparecer aquela vermelhidão à volta da pele, à volta do arranhão que nós fizemos. Isso é uma reação inflamatória do corpo para produzir uma maior irrigação àquela zona. Porquê? Porque ele quer reconstituir os tecidos que foram danificados, não é? E, como para isso, ele aumenta a circulação, daí a ruborização, traz mais plaquetas para estancar o sangue, traz globos brancos para defender de possíveis invasões, traz globos brancos para trazer mais oxigênio, para regenerar as células e fechar a ferida. Ok? Então, este aporte que advém da lesão, esta maior circulação, que vai proporcionar mais nutrientes e mais recursos para aquela zona, eu consigo proporcioná-la onde eu quero, através da acupuntura. Eu consigo proporcionar esta reação no local que eu acho mais indicado. E, associado a processos de dor, a processos degenerativos, infelizmente, por norma, é muito comum encontrar o componente circulatório de alguma forma afetado. Então, isto incrementa, proporcionado pela introdução da agulha, como forma de resposta do organismo de se defender à acção, a proporcionar um maior aporte de nutrimentos e de recursos, que vai proporcionar um efeito curativo. Seja ele associado a uma dor, seja a um processo degenerativo, seja o que for. Isto é o efeito local e uma forma muito fácil de entender como é que a acupuntura pode atuar. Ok? Claro que existe uma ação local e uma ação distal. Uma ação interna também, porque o nosso corpo, de alguma forma, também funciona como um mecanismo reflexo, em que as diferentes zonas na área da superfície do nosso corpo são influenciadas pelo trabalhar dos órgãos internos e vice-versa. E, nesse sentido, o introduzir da agulha numa determinada zona do corpo vai produzir um efeito numa área específica dos órgãos internos. E é precisamente esta padronização que a medicina chinesa já fez há milhares de anos. Por observação, empiricamente, foi estabelecendo que havia uma relação interna-externa de reflexo entre a superfície do corpo e a forma como os órgãos trabalhavam. Bem, não me alugano mais, espero que tenha sido interessante. Até à próxima!